20 detentas reclusas à penitenciária Missa de Parnaíba receberam das mãos do secretário de Justiça do Estado o certificado do curso de preparatório de doces realizado dentro da penitenciária. A ação será estendida a todo o sistema carcerário do Piauí, ressaltou o secretário. Viemos aqui no ano passado dar início a esse curso, numa aula inaugural, e hoje estamos concluindo. Significa que vale a pena a gente acreditar nas pessoas, acreditar no potencial e a ideia é a partir dessa experiência aqui em Parnaíba ampliar para outras unidades no Estado do Piauí. Claudete cumpre pena por tráfico de drogas e está preste a ficar em liberdade. Segundo ela, o curso será proveitoso no novo recomeço de vida. Partir daqui, seguir em frente, de cabeça levantada e não pensar mais em voltar para cá. Com o término do curso, na casa prisional, o diretor da penitenciária de Parnaíba afirmou que novos cursos serão implantados no processo de ressocialização dos detentos. Esses cursos, que serão vários, serão feitos periodicamente para que possamos ressocializar os detentos. A penitenciária Missa de Parnaíba tem uma população carcerária de quase 500 detentos, o dobro do permitido. No final de dezembro, os presos se rebelaram e destruíram parte da estrutura. Atualmente, a casa prisional passa por reforma. Durante o encontro, o secretário anunciou que está sendo feito um estudo para a construção de novas penitenciárias no Estado do Piauí. Parnaíba está dentro do levantamento. Temos ações em andamento no sentido de que? De ter um estudo para discutir a possibilidade de ter uma nova unidade aqui, ou transferir essa unidade para uma outra região da cidade. Aqui em Parnaíba, Oeiras e Corrente, são três regiões do Estado, que estamos estudando a ideia de ter uma nova unidade penal. O que é 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 o que Obrigado.